Parabéns Luciana, quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho é o seu amor, é o César Está te dando esse presente com muito amor e muito carinho para demonstrar todo esse carinho e amor que ele tem por você Palmas para o César! Quero pedir desculpas para os vizinhos, mas é realmente por um bom motivo, é um momento romântico Parabéns de verdade por ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem O César se entregou de corpo e alma para te dar esse presente Eu sei que você está na sacada aí, mas é por um bom motivo e ele escreveu uma cartinha super especial para você E ouça com muito carinho minha amiga Meu amor, eu imagino que você deve estar morrendo de vergonha Que os vizinhos devem estar loucos comigo Mas é por um bom motivo Cartas de amor, elas não são bregas E o nosso amor, tudo justifica Apesar de tímido, eu escolhi essa forma para expressar os meus sentimentos nessa data tão especial E tudo começou ainda confuso naquele recreio do Instituto Abel Aquele beijo, spunk-punk violento Noites furtivas e as janelas embaçadas daquele goiagem branco, lembra? Assistindo corridas de submarinos ao longo do luar A grana era curta, mas a paixão era abundante Fazendo valer cada escurinho do cinema Vieram os desafios à distância de Niterói Rochester serviu para inflamar o nosso amor E comprovar o acerto das estrelas Culminando no nosso casamento Na distância das famílias e dos amigos Iniciamos a nossa família No frio de Nova York Com a chegada do Pedro Com a chegada do Pedro de Miami A princesa Júlia completou a nossa felicidade E conquistamos o sonho americano Hoje, aqui em São Paulo Fazemos mais uma parada Na estrada rumo ao nosso paraíso Aqui nessa noite de magia Destejamos você Tão especial Quarenta anos A minha lupa A lupa se junta com a lupa Aquele que conheceu apenas a sua mulher e a amor Sabe mais de mulheres Do que aquele que conheceu mil Nesses 25 anos eu conheci você E aprendi a se admirar Mulher linda Amiga Alegre Inteligente Companheira Talentosa Dedicada Amante Apaixonada E mãe Exemplar Para te homenagear Escolhi esses versos Amo como amar o amor E não conheço nenhuma outra razão para amar Se não amar E queres que te diga Além do que eu te amo Se é o que quero dizer Que eu te amo I love you chuchu Do seu grande amor César Ou viril Vamos pro César Agora Oh Nessa Vamos pro César Abo Associa Bir Se almr Enquanto Se DS Isso E Vamos lá. Parabéns, Luciana, por ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem. Quero agradecer aos vizinhos, obrigado pelo carinho e pela paciência, mas é realmente por um bom motivo. É uma declaração de amor e uma mulher que tem o privilégio de ter um homem que não tem vergonha de ser, eu te amo, é um dos maiores tesouros. Parabéns de verdade. Valeu, galera, boa noite, obrigado. Tchau, vizinhaça, obrigado, pessoal.